A gente verifica também os dispositivos de medição e a organização, limpeza e segurança do canteiro. Então, essas são as métricas da engenharia. O departamento de suprimentos, ela tem três indicadores. A gente verifica se a contratação está executada de acordo com o planejado, sendo que a requisição foi feita no prazo adequado. A gente verifica se a contratação foi feita no prazo adequado, mesmo se a requisição saiu fora do prazo, que ela deveria ter sido feita. E se o suprimento está contratando os seus serviços dentro do prazo máximo estabelecido para que ele o faça. Esses indicadores são interessantes. Por que você verifica se a requisição foi feita dentro do prazo ou fora do prazo? Porque aconteceu um caso lá que a gente estava cumprindo todas as metas do departamento de suprimentos, das requisições feitas fora do prazo e não atendendo aos prazos estabelecidos nas requisições feitas dentro do prazo. Ou seja, o suprimento estava se matando para conseguir fazer as contratações de requisições fora, quer dizer, estava sendo prejudicado na sua estrutura, por quê? Porque o engenheiro não requisitava no prazo. Aí a gente já vê um caso típico de uma ação na obra, de treinar a engenharia da necessidade de ter uma requisição dentro do prazo.